Gente, quando eu cheguei em Hortolândia e vi essa Statua da Liberdade, eu pensei Peraí, eu tô nos Estados Unidos em Nova York? Olá pessoal, hoje eu vim aqui em Hortolândia e eu encontrei o da Thalisse e da Thais Oi gente! E elas são muito boas! Obrigada, obrigada a todos! Obrigada a mamis, aí estão vendo os caminhões saborosas! Oi, que tal, o rei! Oi, que tal, o rei! Oi, que tal, o rei! Agora a gente tá aqui no top da Thais, que tal. Ainda elas estão tirando fotos, fotografando, filmando. A gente vem numa cidadezinha chamada Ortolã, que é uma cidade de São Paulo, bem perto, de Campinas. E a gente já foi toda aqui, conheceu a cidade e conheceu a cidade. Ela tem que vergonha, né? Parece. Mas a gente trabalha com certeza. Ah, é, vai ter um chapéu daqui a pouco. Gente, ela tá com vergonha de tirar foto com a Zabeta. A Kawane, ela tem uma surpresinha pra Zá. Mostra pra... É uma cartinha que ela fez no canal. E ela vem com uma merduda, eu tenho que ir de 12 anos. Me inscreva no canal da Zabeta e come uma curva. Olha, aqui é o shopping. A Zabeta foi a ganhadora, olha só. Dá, vai lá. O que você ganhou, Zá? Uma necessária. Que legal! Obrigada, Zé! O que você ganhou, Zá? Uma necessária. Ela foi sorteada. Abre aí pra gente ver. Não é? Deixa eu ver só com você. Olha, cabe essas maquiagens. Acabado de sair do Inglaterra, está aí, já está aí. Então a gente comprou a Mãe Noel aqui. E depois vai sair do Inglaterra. A gente comprou a Mãe Noel aqui, a Bela. Então, é isso aí. A gente não sabe o vídeo. Gostarão do seu like, compartilhar o nosso canal. Até a gente, até o próximo vídeo. Tchau!